O meu vídeo de hoje é Amigo Oculto de Reveillon, vocês entenderam? É presente bom, não é presente ruim dessa vez não, porque é Amigo Oculto. Não é pra sacanhar, não? Não, é amigo, a gente tem que fingir que a gente gosta do outro. Não gostei, não vou gravar. Explica o vídeo, explica o vídeo. Pega o vídeo. Explica o vídeo. Ah, não, tem que explicar, gente. O vídeo de hoje vai ser o seguinte, gente. A gente vai fazer um Amigo Oculto que foi, Emily. Você deixou o Papai Noel careca. Mas eu que me... Olha só, gente, o pessoal tá me julgando. O pessoal tá me julgando só porque eu tirei. É uma mulher! É uma Manoel. Gente, o vídeo vai ser o seguinte, Amigo Secreto de Virada de Ana. A gente vai sortear os nomezinhos do pessoal dos Rosa, vai fazer o Amigo Secreto, comprar um presentinho lá e é isso, gente. Não, não, peraí, 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 é com que dinheiro? Com o céu, ué. E com que amigo? Vamos lá, gente, já sorteei aqui. O que você tá querendo? Deixa eu fazer o sorteio. Você quer fazer o sorteio? Chama, pode fazer o sorteio, porque é minha mulher e eu sou produtor. Mas eu sou dona do canal. O problema é seu. Eu. Eu, que eu fui o último a entrar. Então você tem que ser a última tirão, ué. Não, o Eva fala pra ninguém, tá? Gente, eu tirei a... Katelyn. Só que, né, segredo, porque é amigo, é segredo, amigo oculto. Ah, gente, eu esqueci. Ah, mas você já sabe o que é, né, gente? Eu tirei a Katelyn e eu vim aqui numa loja porque eu sei que ela gosta muito de Fini, doces, coisas assim. Se bestar ela gosta até mais que o Void. E não vai ser um Fini qualquer, porque eu vou fazer uma cesta recheada de Fini. Acabei de entrar na primeira loja, gente, eu procurei algumas coisas, mas eu não achei nada parecido com o Leozinho. Porque, assim, o Leozinho tem que ser alguma coisa que quebra, que monta, algo do tipo. Tem uma outra loja ali que eu vou dar mais uma procurada e eu vou torcer pra achar e vou ver se nessa eu consigo gravar pra vocês. Que na outra não deu pra gravar. Vamos lá, gente. Já cheguei aqui numa lojinha, deixei as meninas pra lá. Chegou a hora de começar a procurar o presente do Robson. Porque, como vocês viram no vídeo, eu peguei o Robson. Cheguei aqui, gente, pra comprar o presente do meu amigo oculto. E, gente, olha quem eu tirei. Isso daqui, gente, é o castigo do monstro. Vamos lá, rapaziada. Já estou na rua aqui pra estar comprando o nosso presente pro nosso amigo oculto. E o meu não é amigo oculto, é namorada oculta. Sim, gente, infelizmente eu caio com minha namorada. Não, não, felizmente, tá, amor? Te amo. É, coisa pra escovar os dentes. Não, Void, não faça trollagem não, Void. Não tem jeito de ser amigo oculto esse vídeo. É inimigo master oculto. Que raiva, gente, eu tô com muita raiva com a dele. Eu sei que ele tava me vendo. É cestinha porque eu posso pegar até 100 reais de doces. Que, no caso, vai ser os finis, né, gente? Então eu vou encher essa cestinha aqui de finis pra fazer a nossa cesta pra dar praquete. Vamos lá, rapaziada. O que que eu consegui pensar aqui agora? A minha namorada, ela gosta mais de dar do que receber. Eu vou comprar uma coisa pro Davizinho. E aí eu vou dar pra ela e ela vai dar pro Davizinho. Ou seja, ela vai tá dando um presente pro Davizinho, que é uma coisa que ela gosta muito. Então é isso que eu vou tá fazendo. Agora bora tentar achar alguma coisa de bebê que o Davi não tem, né? Porque o Davi já tem um monte de coisa. Gente, eu pensei o seguinte. Como o Robson acabou de entrar com o dos rosas, o cabelo dele ficou um pouquinho roxo. Porque foi difícil tirar o azul do cabelo dele. Eu acho que ele precisa dar uma retocada. Então eu vou dar alguns produtos, tipo, pra ele pintar o cabelo. E mais um presentinho só pra complementar. Gente, eu achei esses jogos aqui, que é tipo tudo a cara do Leozinho. Essa loja aqui parece muito a cara dele. Só que a maioria desses jogos ele já tudo tem ou ele pega e desmonta. Inclusive o Banco Imobiliário ele também tem. E eu achei esse perguntato, que ele tem um parecido que chama Hachaku, que eu acho que ele vai gostar desse. E esse daqui vai ser meu amigo Gokuto. Então eu espero que ele goste, né? Porque é virada de ano, bom que ele já começa mais inteligente. O que eu tava pensando, gente? Comprar uma caixa e colocar várias coisas que ele gosta dentro da caixa. Mas o Void, ele só gosta da minha irmã e do Davi. Como eu vou colocar o Davi dentro de uma caixa? É só isso, gente. É impossível fazer esse desafio. Mano, eu sou apaixonado nesse filme de Amora. Eu amo, sério. Então eu vou pegar um. Ah é, mas não é pra mim não, é pra ela, né? Aqui, gente, acabei de chegar numa farmácia que tem várias coisas de brinquedo aqui de criança. E agora a gente tem que encontrar alguma coisa aqui que o Davizinho precise, né? Né? O Davizinho nem sabe o que é qualquer coisa aqui. Aqui, gente, tem várias lojas. Tem loja de perfume, tem loja de brinquedo, loja de sapato. Que ódio, gente, que ódio. Eu tô carregando todos os meus pecados nesse vídeo. Sério, dá um presente pro Void. Isso é a pior coisa da minha vida. Eu nunca falei isso na minha vida. Ai, mano, sério, que ódio. Aqui, gente, já achei a primeira tinta, que é essa rosa aqui, gente. Então eu vou levar uma tinta pra ele, né? Pra ele deixar o cabelo dele mais rosa do que o normal. Gente, olha só. Ela enrolou tudo bonitinho, né? Empacotou, no caso. Ainda colocou um balãozinho. Eu acho que ele vai gostar. E a sacola ainda é branca. Tá bem ano novo mesmo. Cheguei aqui, gente, na loja de perfume. Olha o tanto de perfume que tem. Eu vou comprar um perfume pro Void porque ele fede. Ai, eu acho que ele vai gostar. Eu acho que eu arrasei, gente. Eu sou muito criativa. Gente, olha o seguinte. O presente era, tipo, até 100 reais. Olha aqui, ó. Esperou, né? Já tá 600 reais, gente. 600 reais o perfume. É, gente. Vou ter que dar isso. Tem um novo aqui também, que eu vou levar, ó. Small Free. Não sei nem o que é isso, gente. Mas eu vou pegar dois dele também, que é diferente. Eu acho que ela vai gostar. Esse aqui é de beijinhos. Gente, eu tive uma outra ideia. Não, caranguejo não. Eu não quero mais caranguejo. Caranguejinho, tchau, oi, futebol. Gente, olha isso que eu encontrei aqui. Como eu falei pra vocês que eu ia dar um negócio pra Poteta, pra ela dar pro Davi, eu vou fazer ela dar pro Davi, depois o Davi vai me dar. Tô levando esse perfume aqui, gente. Bad Boy, 600 reais. Passei muito do valor, que era 100 reais. Agora a culpa é minha. Agora, gente. Eu tô pensando em dar alguma coisa pra ele. Tipo, em relação a mais algum produto de beleza, alguma coisa assim. Ah, chocolate. Primeiro eu vou comprar chocolate. Tem nada a ver com produto de beleza, mas... Quem não gosta de chocolate, né? Vamos ver, gente. O que que eu vou escolher aqui, gente? Ah, faça mix... Faça festa, mix tubo. Vai ser esse. Comprei o presente aqui, gente, mas eu vou comprar outro presente. Tipo, eu vou comprar um bombonzinho, sabe? Colocar numa caixa. Porque se eu dar esse presente aqui pra ele, ele vai falar Ai, você gosta de mim, sei lá o que, gente. Eu não gosto do Void. Então eu vou dar uma quebra de expectativa, entendeu? É isso que eu vou fazer. Vou levar esse fine verde aqui. Ah, esse aqui não é fine. Então eu não posso levar... Vou levar... Deixa eu ver. Esse fine festas mix tubos, tubes, que é vários fins. Será que já deu cem reais aqui? Se deu cem reais aqui, gente, sinto muito. Gente, peguei alguns fines pra ele. Agora eu vou pegar um chocolate também, né? Pra... Porque eu só dei doce, então... Vamos pegar um chocolatinho? Deixa eu ver que chocolatinho é que eu vou pegar. Gente, eu não faço ideia de qual chocolate o Robson gosta. Então o que que eu pensei? Eu vou pegar esse chocolate aqui. E vai ser isso, gente. Vou levar esse aqui pra ele mesmo, de hora. Acho que ele vai gostar. Ovo de dinossauro? Mano, isso aqui é muito diferente, velho. Vou levar também isso aqui. Vou levar. Gente, eu achei aqui também, ó... Esse kit de hidratação. Que eu acho que vai ser bom. Porque como ele acabou de descolorir o cabelo, gente... Não é zoando. Lembrando que não é zoando ele, gente. Como ele acabou de descolorir o cabelo, eu acho que vai ser muito bom pra ele. Pra ele fazer, tipo, uma hidratação bem profunda no cabelo dele. Pro cabelo também não ficar desidratado, gente. Que é o entanto que ele vai pintar o cabelo de novo. Então, né? Vamos levar isso aqui. Tem marshmallow. Tá aqui embaixo. Ah, tá do outro lado, gente. Marshmallow, que é bem gostoso. Nossa, olha isso. Vou levar. Galera, tô saindo com a sacola, então. Compramos, agora bora chegar em casa e ver como que vai ser a reação do Leozinho. Que eu tô muito ansiosa. E, gente, dei uma olhada, tipo, a mais aqui por aqui. Mas, infelizmente, eu não encontrei nada, tipo, que seja bom, né? Que vá ser útil pra ele. Então, gente, eu acho que o meu presente vai ser esse, gente. Tá comprado. Vai ser esse que eu vou dar. Deu quase 100 reais, praticamente. Então, tipo, já é um bom presente, gente. Vambora. Gente, era pra ter feito uma cesta com os finis dentro. Só que eu fiquei com muita preguiça e eu acho que a Ketanine não tá merecendo a cesta. Porque ela nunca me deu presente. Então, eu vou dar essa aqui, negócio, negócio pra ela. O que é isso? Isso aqui é um... É uma sacola. Uma sacola normal. Então, gente, resumindo aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar isso aqui pra minha namorada, pra ela dar pro Davi e depois o Davi vai dar pra mim. Ou seja, eu vou ganhar dois presentes nesse vídeo. Eu não tô sendo ruim, gente. Eu tô sendo inteligente. E hoje também, eu e o Leozinho, a gente tá completando um ano e sete meses de namoro, gente. E eu vou aproveitar e comprar um presente pra ele. E eu tô achando que o Léo esqueceu a data do nosso namoro. Se ele tiver esquecido, ele vai ver só, gente. Tomara que ele tenha comprado o meu presente agora. Já comprei o presente pro Léo, gente. E quando chegar em casa, eu mostro pra vocês qual é a surpresa dele, a reação e tudo mais. Ô, mozinho, sabe o que eu acho injusto? O que é? É que a Emily não sabe brincar. Ô, Emily, é amigo secreto. O que você fez? Olha isso aqui, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Cadê o cartão com as suas estratégias? Me dá esse vídeo, Emily. Olha só. Vai pagar o seu dinheiro. O dinheiro. Minha, eu passei com o seu cartão. É, gente. Pelo jeito, a Emily realmente passou dos limites. Eu vou bloquear o cartão. Vamos lá, então, gente. Todo mundo aqui comprou os presentes. Tá todo mundo 100% pronto. Não, eu não compro, não. Tá, os presentes estão tudo lá, gente. Robson, quem tá falando sou eu ou você? Eu. Então vamos ficar quietinho, por favor, filho? Você tá atrapalhando? Vamos lá, gente. Vamos ver aí quem vai começar. Meu mozinho vai começar. Ó, vou fazer a ordem. Meu mozinho, Robson, Raulzinho, Emily. Por que você vai ser pra casa no primeiro? Por quê? Porque é o meu amor. Você é o meu amor? Não. Não, você não é nem ferrando, credo. Vamos lá, gente. Vai, mozinho. Pode começar a citar. Gente, meu amigo oculto, ele parece ter a mentalidade de uma pessoa de 14. Leozinho, é o Leozinho. É o Leozinho. Não, é o Leozinho. Eu sou maduro. Ah, não. Pera, espera, espera. 14 ou 7? Tá, vou corrigir. 7 anos. É o Leozinho, é o Leozinho. E eu comprei uma coisa que vai ajudar muito ele pra ele começar o ano bem, sabe, gente? Porque já que já é a virada do ano. Aí eu comprei isso daqui porque vai ajudar ele começar o ano, assim, com um cérebro mais musculoso. Leo, Leo, Leo. É você, coadinha. Leozinho! Vamos lá, gente. Abre aí, Leozinho. É até pirulita, ó. Você viu? Tira a sacola aqui, tira a sacolinha. E o resto? Você não vai abrir não, Eugênia? É, mas tinha que ser. Vamos ver, gente. O que ele vai pegar? O que é isso? Não, é pra estimular o cérebro. Isso, ninguém acha, né? É o músculo, aí você fica exercitando. Exatamente. Mas você vai estimular uma coisa que você não tem. Porque ele não tem cérebro. É, pelo jeito você não sabe, né? Que usando você não tá. Então, gente, esse foi o presente do Leozinho. Gente, ele ganhou o jogo. Eu gostei muito do meu presente, mas eu achei isso... É pra todo mundo jogar junto. Você não acha nada, você gostou. Tá bom. Gente, então esse foi o presente do Leozinho. A Cat tirou o Leozinho. Vamos ver o que o Robson tirou agora. Então, bora, Robson. Pode começar a falar, vai. Bom, gente, a pessoa que eu tirei, eu vejo ela uma vez só no dia, geralmente. É... A minha irmã! A Catlin! Ela é muito estranha. É a Emily. Aí sou eu. Aí é a Emily. Aí você forçou. Aí é a Emily. É confuso, porque as duas é. Deixa eu ver mais o que. Deixa eu pegar uma qualidade. Não tem qualidade, né? Tem cabelo rosa. Tem cabelo rosa. Então é a Emily. Não. Tá usando o branco nesse vídeo. Uai. Sou eu. A pessoa que eu tirei é a... Keter! Vai, Robson. Gente, eu escolhi a sacola cinza. É porque a sacola é sem graça, né? Pra combinar com a Keter. Eu sou sem graça. Eu espero que o presente seja mais engraçado. Uh! Ela gostou. Ela gostou. Deixa eu ver. Vamos lá. Ô, louco! Que isso, velho! Eu amo a Queen, gente. Mozinho! É meu. Eu sabia disso, né? Eu nem sabia. Sempre soube, gente. Então, gente. Esses foram os presentes que o Robson deu pra cá. A gente cheia lá de fim. Do jeito que ela gosta. E graças a Deus, eu sou o marido dela. Então eu posso comer junto com ela. Vamos pro presente do Leozinho. Vamos lá, gente. Vai, Leozinho. Ó, meu presente. Já vou adiantar aqui pra vocês. Isso não é trapaça. Isso é inteligência. O meu presente é pra uma pessoa, mas não é pra pessoa que eu caí. Eu? Não, pera. O quê? Não é pra pessoa que eu caí. É pra você mesmo. Não. 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 Mãe, gente, eu não entendi. Ô, Leozinho, você vai ficar seguindo o roteiro do vídeo, não? Essa pessoa é chata. Só eu de novo? Essa pessoa... Essa pessoa insuportava. Ninguém aguenta ela e eu tô cansado dela. Todos vocês. Minha amiga. Ela tá cansada de todo mundo. A Tiago, a Tiago. O Leozinho não suporta ninguém brigar com todo mundo em casa, né? Então é todo mundo, gente. Todo mundo tirou. Quanto você pagou nesse presente que é pra todo mundo? Essa pessoa é a Ember. Antes dela abrir, eu tenho que explicar aqui. Não tenho que explicar nada, não. É só abrir o presente. Isso aí, amiguinha. Bota a ordem. Senta. Vai, meninos. Deixa eu ver. Léo, o que que é isso, Leozinho? Você não vai explicar? Léo, é inimigo ou fute não, Leozinho. Eu acho que o Léo confundiu também no vídeo. Você é amigo ou fute? O que que é isso, Leozinho? O que que é isso? Deixa eu explicar. Você, eu falei, não é pra pessoa que eu tirei. Você gosta de dar presente pros outros. Isso aqui você vai dar pro Davizinho. Léo, quanto que você vai usar isso, Leozinho? Não sei. É mais de três anos, Leozinho. O Davi tem dois meses, Leozinho. Aí, pô, ele tiver três anos, ele... Gente, não valeu. Eu fui a única que me lembrou aqui. Nossa, amiguinha, porque eu tenho presente. Gente, sempre assim. Aí, no meu culto, você dá um presente bom, recebe um. De verdade. Agora, gente, que o Leozinho deu o presente dele, que foi lá. Vai ser eu. Vamos lá, gente. Como eu tô com o meu presente aqui já, obviamente, eu não comprei nessa loja mesmo. É pro Rob, você é a única pessoa que contou. É pro Rob, você é a única pessoa que contou. Não, 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 não. Vai lá, pega o presente. Vai direto ao frente, por favor, vai. Vai, gente, vem. Nossa. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Gente, eu nunca vi isso. Gente, eu não gostei. Gente, eu não gostei. Eu não gostei desse vídeo, que eu já vim aqui. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, eu comprei Fini, um pacote de festa, que tem vários. A amiga, tu viz comigo? Eu comprei também um chocolate milho, que essa que ficou no carro e derreteu. Não gosto também não. Obrigada, amiga. Aí, o que acontece? Como ele acabou de entrar pros rosa, ele teve que descolorir o cabelo dele, e o cabelo dele ficou muito danificado. Ficou nada. Não ficou nada, gente. O cabelo ficou bonito. Você para. Então, eu comprei pra ele, gente, um combo de super hidratante, gente. Isso aqui é um combo hidratante. Nossa, eu fiquei mal com esse presente. E eu comprei também um patinho, já. Porque você vai retocar seu cabelo pra ele ficar mais rosa. Dá a tinta pra ele, ó. O cabelo tá todo descolorido. Nossa, gente, eu fiquei muito chateado. Você falou que meu cabelo tá feio. Me dando produto de hidratação. Você ficou triste? Não faz isso com a minha amiga. Nossa, eu fiquei muito mal. Amiguinha, eu não fico assim. Mãozinho, eu era amigo oculto, né? A minha amiga, ela tá com o cabelo desidratado, mas ela é minha amiga de cabelo desidratado. Você não pode fazer isso. O problema é seu. Então, gente, esse foi o presente que eu dei pro Robson. Agora vamos pra Vitória, porque o presente dela provavelmente vai ser o maior. Bora, Emily Vick! Ai, gente, quem será meu amigo oculto? Gente, quem é o amigo oculto dela? Não, não, não. Quem é o inimigo oculto, né? Quem é o amigo oculto? Quem é o seu amigo? Quem é o amigo oculto é a pessoa que eu menos gosto dessa casa? Todo mundo. É o seu namorado, né? Porque esse eu odeio ele. É verdade. Tá, sou eu, vai. Dá o meu presente. Obrigado. Vai, vizinho. Amiga. É... Eu já vi o que tem ali dentro. Eu não sei se... Era amigo ou inimigo mesmo? É amigo. Esse é amigo. Pra você começar o ano. Aham. Que que é isso? Ele deu o kit de sabonete dos potetos. Ah, porque você tem terocromia. Faz óleo anti-skill. Acho que era porque ele fedia. Aí, aqui, ó. Eu dei uma pasta de dente também dos potetos. Te chamou de barranha. Eu amei, gente. Eu amo comer pasta. Essa pasta aqui foi útil. Eu vou comer tudo. Um bocal. Ai, gente. Eu amo enxagante bucal. Pra quem não sabe, gente. Eu uso enxagante bucal. Peraí, vem aqui. Gente, mentira. Eu não dei isso. Eu vou pegar o presente de verdade. Como assim? Como assim? Mentira. Eu acho que ela te chamou de fedorento. Mentira. E de bafinto. Ohhhh. Se é pra brincar, brinca direito. Só pra saber eu vou poder ficar com essas coisas aqui? Não. Será que é mesmo? Eu acho que foi o presente mais chique hoje. Eu queria que Mirna tivesse me tirado. Ah, eu tô abrindo o presente. Não. Eu queria que Mirna tivesse me tirado. É, mas não foi dessa vez. Já foi, já. Noooooooou. Ah! Gente, eu tenho uma coisa pra falar. Ainda esse não é o presente. Pfff. Você vai me dar uma casa? Esse daqui é um perfume bad boy. Não, ela te chamou de fedorento. É, por isso mesmo. Eu aceito, eu aceito. Ele é casado com a minha irmã. Minha irmã não pode ficar com uma pessoa fedorento. Exatamente. Mas esse ainda não é o presente. Não é o presente. Não é o presente? Não, você pode esperar, por favor. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Pode falar. Eu vou buscar. Misericórdia! Isso tudo é pra mim? Isso tudo é pra mim? Hoje é um dia muito especial. Por quê? Hoje é o mês namoro meu e do meu namorado. A gente tá completando um ano e sete meses e... Oooooooooooooooooooo! Não, amor. Você tirou eu? Isso é a hora que você me dar eu, o meu presente. Ah, o seu presente? O que é essa bola aqui, ó? Você esqueceu, não? Não, Tom. Você esqueceu? Hã? Não. Você esqueceu de verdade? Nossa... Você esqueceu? Não. Cadê? Eu te dei o presente Esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Ele vai abrir Você esqueceu, Léo Olha a cara dele Ele esqueceu a data do nosso aniversário de Namô Aniversário de Namô? É, abre Anda Se eu fosse abrir a longa, eu meti a cara dentro do saco Que tal o osso? Anda Vamos ver, gente O presente que eu ia me dar pro Leozinho Você quer assumir a responsabilidade? Amozinho, acho que não, né, mozinho Eu nunca esqueço o seu, né É, eu também ganhei uma presente, hoje tá tudo bem, vamos lá Hoje é o nosso dia e você esqueceu Gente, pega o celular Hoje é dia O que tem hoje? Você quer tomar uma água? Não, não, não Acho que você tá precisando tomar uma água Hoje é o nosso dia, gente O nosso dia Não, eu tô muito feliz De verdade Eu tô muito mal Para de gravar Não, eu tô muito mal Calma você também É, mas eu vou terminar o vídeo Será que agora é a hora do... Esse foi o vídeo? É, pode Ah, tá Esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gosta da Emily, manda para todos os seus amigos Se você gosta ou não gosta da Emily, manda para os seus piores inimigos E agora acho que o Leozinho devia sumir Porque a Emily vai matar ele Vai ter muito entretenimento, gente Eu vou gravar para vocês Beijo, até mais Tchau